Olha que ideia legal esse companheiro teve criando uma ferramenta para a marcação desses pontos de água que tem geralmente nos banheiros. Todo mundo que trabalha com revestimento sabe que é difícil deixar certinho, marcar certinho aqueles pontos de água que tem principalmente em banheiros. Quando você está fazendo ali o revestimento das paredes é difícil marcar aquele ponto certinho ali, ainda mais quando tem mais de um perto um do outro. Então ele cria usando aí cano de PVC, alguns parafusos ali e a sua inteligência é claro, ele cria uma ferramenta que vai facilitar fazer a marcação desses pontos de água. Então você poderia dizer, mas essa ferramenta já existe, é só comprar. Claro que já existe, mas ela tem um preço e vamos lembrar que nem todo mundo tem grana para ir lá na ferragem e comprar uma ferramenta dessas para estar marcando esses pontos aí. Então ele com muita criatividade, usando o cano de PVC que é uma coisa barata, uma sobra que as vezes tem na obra ali, ele criou uma ferramenta que vai ser útil e vai funcionar da mesma forma que uma comprada. Então parabéns para ele.